Um golaço com a marca registrada do Ataque Azul. A rede balançou em BH, mas a jogada começou, pasmem, lá em Salvador. Marcelo Moreno e Marquinhos se conhecem de longa data. Conheço, conheço o Marquinhos muito bem. A gente teve a base no Vitória Junto durante três anos, demonstrando que pode ser titular, que pode ajudar o Cruzeiro. E ele está por um bom caminho, espero que ele possa manter esse trabalho e possa ajudar o Cruzeiro, que é o mais importante. E corre atrás mesmo, rapaz, do treino Marquinhos participativamente de cada jogada. É só olhar em volta que dá para entender o motivo para tanto, né? Olha lá o William só esperando a documentação chegar da Ucrânia para voltar para o time. Não é fácil se manter como titular do líder do Brasileirão. Muitas pessoas falavam para mim já desconfiado, né? Que não ia ser fácil, foi o que eu tinha falado. Não é fácil, mas nós temos que fazer o nosso papel, né? E como tem feito bem seu papel, Marquinhos tem praticamente garantido uma nova chance ao lado de Marcelo Moreno. Contra o Botafogo, no Maracanã, é tentar repetir a parceria que encantou o Mineirão e o Brasil. Eu já conhecia, desde a base do Vitória, o jogador que você saber jogar com ele ali fica muito fácil, né? E no momento que a bola veio, eu já tinha gritado atrás dele, né? Para ele poder passar a bola de primeira e saber que ia ser um toque difícil, né? Mas como a bola estava no alto, graças a Deus ele acertou um belo passo para mim. Eu consegui também concluir a gol para a gente poder sair com a felicidade. Se os jogadores do Botafogo entrarem em campo, não fizerem greve, né? Por causa dos salários, o Cruzeiro quer chinelar. O time do Botafogo é muito melhor, né? Mas o time está mordido, o time do Botafogo. Mas o Cruzeiro é muito melhor do que o Botafogo e vamos vencer. 2 a 0, Cruzeiro. 2 a 0, Cruzeiro. 2 a 1, Botafogo. E o primeiro gol do Botafogo, eles vão apelidar de gol salário. Vou fazer cantada agora. Mas eu me chamo já em bala e posso adivinhar. 2 a 0, Botafogo. 2 a 0, Botafogo. 2 a 0, no placar. Eu não sou a mãe de nada. Ai, 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 ai. É, né? Isso não é de nada, o Cruzeiro é uma parada. Ah, eu não vi nada, essa rima não dá nada, meu amigo.